Eu tomo, mas deixa eu descansar, descansar da cerveja. É, gente, não sei como é que vocês tomam essa porcaria. Não vai tomar mais? É uma delírio. Olha aí, eu fico brabo, viu? Aí, eles falaram ontem que o vô é um exemplo pro mundo. Pro mundo, vô, graças a Deus. Que a nossa família também é um exemplo. E que tudo isso veio... Senão, nós não estávamos unidos. E tudo isso veio por causa do vô e da vó. Mas, então, por causa do quê? Porque a gente está tudo unido. É. Mas porque o vô e a vó sempre fizeram com que isso acontecesse. Perfeito. 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 É verdade, vó. Ela tem toda razão. Olha. Bebe água, hein? Pega uma aí agora. Bebe água. Eu vou tomar mais tarde. Mas, Nath, tem a gente que tomar outra. Valeu. Alguém. E aí E aí Obrigado.